Pinte sua casa com papel de parede, fã mal. Isso mesmo, Gabi. Pinte sua casa com papel de parede. Gente, por quê? Vai eliminar a sujeira da sua casa, não vai fazer sujeira aí jamais. E é rápida a instalação, super prático, não é? É. Versátil, deixa a sua casa completamente repaginada e a cada visita que você receber na sua casa vai ficar assustada, porque nós temos aqui mais de 25 mil modelos de papel de parede, Gabi. Maravilha, e tem promoção também? Tem sim. O cliente que vier até a nossa loja e dizer que assistiu o programa Shop Web TV, a partir do quinto rolo vai pagar apenas R$ 150,00 de toda a instalação. Comprou acima de cinco rolos, só paga R$ 150,00. E, Gabi, detalhe, eu tenho aqui papéis de parede a partir de R$ 21,90 metro linear. Maravilha, eu quero saber das marcas. Veja só, os álbuns que estão na promoção são o Classic, Colors, Manager, temos aqui também o Metropolis, o Classic e o Space. Esses álbuns são os que estão na promoção, tá? E as melhores marcas. Sim, todos importados, papéis de parede laváveis e a partir de R$ 21,90 metro linear. Gabi, eu queria falar o seguinte, o cliente vem aqui e fala, como assim R$ 21,90 metro linear? O papel de parede tem 53 centímetros de largura e 10 metros de comprimento. Então R$ 21,90 é o metro linear, ok? Fechou. E tem persiana também sob medida. Legal. Vamos lá, quero ver aqui, fala pra gente da persiana. Essa persiana é uma persiana rolou para a sacada, né? É conhecida como Screen, nós temos a Bege e também temos a persiana Off-Rite, que hoje é a grande solução hoje aí das sacadas, né? E essa persiana hoje o cliente vai vir até a nossa loja e vai pagar R$ 169,00 um metro quadrado já instalado. Fantástico. R$ 169,00 um metro quadrado já instalado. Agora pra fechar, eu quero saber do piso laminado. Piso laminado DuraFlor. Melhor marca. New Way, né? R$ 69,90 um metro quadrado. Só isso? Só isso. Gente, tá esperando o quê? Corre pra famar, eu passo o endereço. Rua Santa Isabel, número 156, na Vila Augusto. Nosso site é www.papeldeparededelivery.com.br Venha já pra famar. Vem! Rua Santa Isabel, número 156, na Vila Augusto, 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 na